Aplausos 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 Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem mais a lenha, manjão, mais a lenha, confusão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem mais a lenha, manjão, mais a lenha, confusão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem mais a lenha, manjão, mais a lenha, confusão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão E aí E aí